Oi gente, tô aqui pra gravar mais um vídeo desse jogo que eu diverti de comida E hoje eu vou fazer no próximo vídeo, né, quer dizer, no vídeo anterior eu fiz a comida mais quente do mundo Não, eu fritei, eu esquentei elas em tudo, no fogão Fogão, panela, frigideira, eu vou fazer a comida mais louca E deem ideias de pratos nos comentários, tá Vou fazer um suquinho primeiro, né, um almoço sem suco não é um almoço, mentira Prontinho, prontinho, prontinho Aí ó, só colocar um, isso e isso e pronto Vai ficar um suco verde Aqui ó Vamos dar uma temperadinha Isso aqui que eu não sei o nome Sal Limão Eita poxa, calma Isso aqui que eu acho que é barbecue Pimenta verde Molho Molho Quer dizer, ketchup E molho de molho tártaro, eu acho, né Vamos ver como eu reajo Oh, não cospe na tela Você gosta de cenoura? Mas não gosta de pimenta Então, ó Arroz com cenoura Com cebola E não é só isso não, tá Peixinhos Se você não gosta Vamos colocar tudo aqui, né E vamos fazer Primeiro eu vou cortar a cebola pra dar mais espaço na panela Quebrar essa cabecinha Prontinho Aí ó, só colocar aqui no prato Cortar cenoura Cortar essa partezinha aqui Pá E passa Prontinho Aí é só colocar aqui No último vídeo não teve comentários de ideias de pratos, tá? Então eu resolvi fazer meu próprio prato E assim, gente Eu recomendo bastante esse jogo Pra quem gosta assim de Joguinhos de cozinhar Mas tipo Tem jogos de cozinhar Que o jogo manda você Porque cozinhar Não é que nem esse Você pode Esse você pode cozinhar Liberta sua Imaginação Pode fazer o que você quiser Pode fazer suco de pimenta Aqui ó O nome do jogo é Toca Kitchen Vai tá aí na descrição Aqui Corta o osso Do frango Aqui ó Eu tô bem viciado nesse jogo Eu confesso que é muito legal Aí ó Colocar uns cacos de cenoura Um pouco de arroz Tchau 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 Aí ó Tchau 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 Não É vai ser um frango frito mesmo acho que vai ser frango assado cebola arroz frito não, né? prontinho prontinho, desfiou a gente falta bastante coisa não, isso é frango assado frango assado frango assado e aí gostou do suco, né? gosto Tô? Toma o suco, toma. Toma o suco. Não é ruim. Toma o suco. Toma o suco bem aguado, gente. Não quer carne? Então deixa que eu compro pra mim. Tá bom, então. Mensagem. Tá. Fazer um franguinho. Um franguinho assado. Nem parece que tem suco no copo, nem velho. Mas aí, ó. Ela gostou? É, porque tá bastante aguado, né? Bom, vou fazer o quê? Dourar essa carne. Franguinho, não. Franguinho, minha filha. Isso, isso fria. Ah, calma aí, calma. Vamos colocar um ketchup. Vai ser o especial de Halloween. Mentira, Halloween nem chegou. Mentira, Gamor calma. Tchau. Vamos fazer um suquinho para ela? Mas como nasce? Vamos colocar o macarrão com o frango. Tu quer, tu quer, vai ficar querendo, aqui é o miojinho, vamos fazer o miojo? Vamos fazer a sâmica. Sopra, sopra mais. Sopra, sopra mais. Mas então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um like e até os favoritos. Um abraço e fui!